Olá, aqui é o Victor Palanti e bora analisar agora a creatina da Probiótica. A Probiótica está crescendo novamente, ela foi uma grande marca no começo do século, ela patrocinou grandes atletas, com o tempo ela foi dando uma diminuída, aí ganhou espaço integral médica, Max Titânio, aí agora a Probiótica faz parte do grupo Max, então está voltando com força agora, patrocinando atletas também, para voltar com força aí no cenário nacional. E eles têm as opções aqui, três opções de creatina, além de creatina em cápsulas, então a gente tem quatro opções aí para a gente, vamos analisar cada uma delas. Essa é a creatina padrão de praxe, Probiótica Monoidratada Micronizada, então creatina de qualidade, aquela creatina que você sabe que não vai dar ruim, como é uma marca conceituada também, você tem certeza de que está comprando o que realmente está no rótulo, então aqui, 3 gramas, não tem açúcar, não tem nada, é assim que a creatina tem que ser, somente creatina monohidratada, que é o que você está comprando, eu já vi creatinas com carboidrato, nem faz sentido, se você viu alguma creatina que tenha carboidrato, fuja, porque creatina tem que ser assim, pura, tá bom? A não ser que esteja num pré-treino, tem pré-treinos que tem creatina, até aí ok, mas se você está comprando a creatina realmente ali, solta, ela tem que ser só creatina. Então tem a de 100 gramas e tem também a de 300 gramas, tá? Que aí acaba tendo três vezes mais, pelo preço compensa, né, aqui dentro da Probiótica, mesmo produto, só em maior quantidade. Eles têm também a versão Criapur, Criapur é o selo de qualidade de uma fábrica que é especializada em creatina, então essa fábrica só faz creatina, ela não é do Brasil, ela é importada, e quando você compra uma creatina Criapur, você sabe que você está comprando uma creatina de extrema qualidade, feita num lugar especializado nisso, que só faz isso, então você tem mais segurança de que o produto é realmente muito bom, tá? O interessante é que quando você compra uma Criapur, você está comprando essa marca, né? Então se você comprar uma Criapur da Probiótica, uma Criapur da Universal, uma Criapur da Growth, uma Criapur da Darkness, você está comprando a mesma creatina literalmente, porque é a mesma fabricante. Eles importam e rotulam, então coloca o rótulo da Probiótica e é isso, o outro coloca o rótulo da Darkness e é isso. Então você tem a certeza de que o produto é de qualidade, porque não passou por nenhuma outra fábrica a não ser a da Criapur, tá bom? Mas assim, em questão de qualidade mesmo, é realmente melhor do que uma mono hidratada? A verdade é que não necessariamente. Se a mono hidratada da Probiótica for feita certinha, ela é tão igual quanto a da Criapur, entendeu? A diferença é que se você não confia na fabricante, Ah, eu não confio na fábrica brasileira, então eu vou comprar uma Criapur que eu sei que é o mais alto nível de creatina no mundo. Aí beleza, você vai ter uma segurança maior. Você sabe que você vai estar comprando uma creatina boa. Agora, na prática, eu particularmente não vejo motivo. Eu compro creatina normal mesmo, mono hidratada, tá? Que é o básico, o melhor custo-benefício. E eu compro das marcas que eu confio. Agora, se é uma marca que você não confia, eu nem compro a creatina deles, né? Porque realmente, assim, eu prefiro ficar nas marcas mais famosas que já tem um nome no mercado, tá bom? Mas tirando isso, questão de efetividade mesmo, não é superior. E tem também a creatina em cápsulas. Pra quem não gosta do pó, nesse caso aqui vem 180 cápsulas, e você precisa tomar 4 cápsulas pra ter 3 gramas, tá? Então, dura aí, chover, dura um mês e meio, né? 45 dias, é isso? É isso. O que é legal aqui? O legal aqui é que você não vai precisar misturar, você pode levar cápsula pra qualquer lugar, você tem essa vantagem. Mas o custo-benefício, eu não sei se vale, né? Porque você paga mais caro do que a versão impópria ter na versão de cápsula. Sendo que o produto ali vai ser basicamente o mesmo, tá bom? Mas é questão de gosto. É isso, então, essas opções de creatina da probiótica. Se você gosta da probiótica, vai fundo. Tem opções com melhor custo-benefício? Tem. Mas aí eu não gosto muito de falar disso, porque cada um tem a sua opção de marca, cada um tem a sua preferência e tal. Então, assim, é uma coisa que vai muito da individualidade, da questão pessoal, ok? Mas a marca confiável, vai fundo aí, que você vai ter bons resultados. O importante é tomar creatina. Todos os dias, 3 a 5 gramas por dia. Só se você for um bruto de 120 quilos aí, beleza, toma uns 10 gramas por dia. Mas de resto, 3 a 5 dá muito banho em conta do recado, ok? Bom, então, continue acompanhando o canal, assista os nossos outros vídeos. É um prazer ter você aqui. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.